Mais uma vez, bem-vindos ao Psica Channel e hoje a gente vai gravar um videozinho sobre os modos de jogo do Venglory A gente não vai entrar no modo em si, não vamos desbravar ali o mapa dos modos Mas eu vou dar uma explicadinha aí como que funciona cada modo do Venglory Pra quem tá começando no Venglory ou pra quem ainda não jogou o Venglory Clicando na página inicial do VG, a gente vem aqui aos modos de jogo Temos aqui os 4 modos de jogo do Venglory e o modo de tutorial Aqui o modo 5 contra 5 e o 3 contra 3 são os modos básicos do Venglory E também são encontrados aí na maioria dos mobas concorrentes do VG Então eu não vou me aprofundar muito, esses modos são os mais conhecidos Eles são modos comuns, são onde duas equipes, no 5 contra 5 duas equipes de 5 No 3 contra 3 são duas equipes de 3, dois trios Eles se enfrentam pra destruir um objetivo E quem destrói esse objetivo é a equipe vencedora independente do número de kills No Venglory esse objetivo é a destruição do Venglory, que fica como em todos os outros modos Fica na ponta, na ponta do mapa, no lado de cada equipe, digamos assim Então a equipe que destruir o Venglory, que passar pelas torres, que cumprir os outros objetivos Durante a partida e destruir o Venglory é a equipe vencedora Mas se a gente clicar em qualquer um desses dois modos Tanto no 5 contra 5 e no 3 contra 3 A gente vai numa página praticamente igual Que vai mudar aqui só o nosso ranking, caso ele seja diferente Se for igual, vai continuar igual da mesma forma Aqui a gente tem um modo pra gente jogar por ranking O modo casual, que não vai contabilizar nenhuma pontuação pra ranqueamento É um modo mais individual com bots, onde a gente joga apenas com bots Eu indico jogar com bots pra galera que tá começando aí Que nunca jogou nenhum MOBA ou nunca jogou um Venglory Pra se habituar com a jogabilidade do jogo E a forma de se movimentar dos heróis E pra conhecer melhor os heróis que você tem disponível aí pra jogar E a prática é que a gente joga sozinho Sem bots, apenas os minions É legal também pra gente conhecer os mapas E principalmente pra gente ler com atenção os itens da build Mas a gente vai tratar desses modos com mais profundidade e com mais atenção No próximo vídeo, nos vídeos seguintes Que a gente vai entrar lá no mapa desses modos E vamos desbravar o mapa e explicar melhor aí pra Nubaiada Como é que funciona esses modos Aqui a gente tem o modo Blitz O modo Blitz é um modo duelo que ele dura 5 minutos Nesse modo é permitido usar alguns talentos Esses talentos a gente ganha aí conforme a gente vai jogando Ganha em baús Ganha às vezes quando a gente cumpre determinados eventos e quests No modo Blitz vence a equipe que alcançar 15 pontos Ou então a equipe que alcançar a maior pontuação Até o tempo acabar Os pontos no Blitz, ao contrário dos 5 contra 5 e 3 contra 3 Que cada herói que a gente mata vale 1 ponto pra toda a equipe No Blitz vale 1 ponto pra cada herói Mas se a gente destrói uma torre ou captura algum sentinela Ou mata algum sentinela A gente ganha 3 pontos E no Blitz a gente começa com a quantidade de gold E com o nível das nossas habilidades mais avançado O Blitz é um modo bem dinâmico É um modo bem rápido por ser 5 minutos E é muito bom pra gente que tá começando Pra testar os heróis, testar as habilidades Conhecer a movimentação do herói contra outros jogadores É forma de jogar com outros jogadores Também é importante pra observar as outras pessoas jogando Os outros players mais experientes jogando E por fim, mas não menos importante O modo Battle Royale O modo Battle Royale Ele também é um modo de duelo E nesse modo a gente vai conseguir utilizar os talentos Os talentos que vão acompanhar a gente até o final da partida A gente compra o talento no início Na verdade a gente não compra Porque a gente já vai ter disponível os talentos A gente vai escolher um talento que vai melhorar habilidades Ou vai dar alguns benefícios, alguns buffs pro nosso herói Esse talento vai até o final da partida Essa partida dura 10 minutos É o tempo máximo E o objetivo, como no 3 contra 3 e no 5 contra 5 É destruir o Vain Crystal E pra isso a gente tem que destruir também as torres normalmente A única diferença é que a gente não consegue entrar na jungle A gente não utiliza a jungle Os duelos acontecem apenas na lane E a gente não consegue voltar pra melhorar a nossa saúde Nem pra comprar os itens A gente apenas vai comprar os itens no início Ou então quando o nosso herói morrer E a gente renascer É um modo também bem interessante É um modo bem dinâmico Acontecem vários duelos, vários fights É um modo bem legal pra gente jogar E pra treinar também principalmente Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu likezinho Se inscreva no canal E deixe seu comentário Dizendo qual o modo que você prefere no VG É isso aí Fique com Deus e até a próxima Valeu!